A assinatura das ordens de serviço simbolizou o início das atividades para a construção do laboratório do curso de agronomia e do curso técnico em alimentos e também da segunda etapa da pintura externa dos blocos do Instituto Federal do Paraná, Campos Palmas. A obra contará com diversos laboratórios técnicos, instalações sanitárias e garagem para maquinários. Além disso, terá uma área de mil metros quadrados, sendo dois pavimentos de 500 metros quadrados. O prazo estimado para a entrega da construção é de 10 meses. A soma das duas obras chega em 2 milhões e 500. São fruto de emendas parlamentares, viemos trabalhando nesse processo desde 2021 e felizmente agora se tornam realidade. Para este ano de 2023, novos cursos foram colocados na grade. Para o próximo ano, também há novidades. Já iniciando agora, a partir do mês de março, o segundo curso de pós-graduação, gestão e controladoria, já foi feita a seleção, os alunos começam as aulas. E estamos abrindo já nos próximos dias também as inscrições, as vagas para o terceiro curso de especialização em interdisciplinaridade e sustentabilidade. Então, nos próximos dias aí, teremos novidade nesse sentido. E para o próximo ano, estamos trabalhando na consecução da proposta de um novo curso de técnico integrado ao ensino médio na área de informática para a internet, que está tendo uma aceitação bastante positiva na comunidade. Inclusive, convidamos a todos para que no dia 27, às 19h30, possam participar aqui no auditório do campus da audiência pública, né? Que é um dos passos que a gente tem para esta novidade. E também, né? Estamos, temos trabalhado nos últimos anos na proposta de mestrado, né? Para o campus, então, internamente já passou por todas as etapas, está aprovado e agora está na CAPES, né? Para essa etapa final de aprovação, que é, de fato, a mais difícil, né? Mas estamos muito confiantes à proposta de mestrado em ambientes e espaços sustentáveis.